você, o ano vamos supor que você é o ano que vem prefeito de São Paulo, eleito prefeito de São Paulo, vai começar a trabalhar em 25, certo? então vamos lá, se eu estou entendendo Cracolândia, você vai internar não, tem que criar o sistema de internação compulsória, acabou, fim de papo é fim de papo, então esse vai ser é a sua visão como você consertaria aquilo lá, porque é verdade, até hoje ninguém consertou aquilo lá. Quem não tem discernimento mais em razão dos usos de drogas, precisa sofrer a internação compulsória há pessoas, famílias nas ruas que estão por uma questão de pobreza que não é uma questão de droga, esses você dá oportunidade de trabalho cria uma frente de trabalho, enfim moradia é uma questão importante para essas pessoas, mas a maioria a maioria dos que estão ali só com internação compulsória não tem outro jeito vamos lá, aí você prefeito de São Paulo, ó, muito bom porque eu estou colocando, porque isso aqui está sendo gravado e depois porque a gente também conhece que antes da campanha falam tudo depois, vamos lá eu trouxe um engenheiro aqui, um cara que tem um Instagram muito legal ontem, eu bati um papo com ele aqui ele é engenheiro civil e uma dessas reclamações de todo mundo e você é brasileiro aqui, você viveu é dessa bosta desse asfalto que a gente tem principalmente aqui de São Paulo e a gente, olha, quando a gente vai para fora a gente vê um outro asfalto a gente vê não tanto lixo que nem aqui então assim por quê? hã? por quê? porque eu acho, ele coisas eu acho que tipo assim não tem um monte de malandragem que tem na prefeitura daqui eu acho que a qualidade de lá é melhor do que o daqui porque daqui eu acho que já é feito com uma qualidade para passar várias vezes então tem uma porrada de coisa na cadeia entendeu? agora, o que eu nunca engoli e eu nunca fui o trouxa de pensar assim, de falar assim esse é o asfalto só tem isso no mundo não tem não tem e ontem o engenheiro que estava aqui ele trabalhou numa empresa que fazia coisa para a prefeitura de asfalto ela tinha um contrato usina de asfalto é, usina de asfalto ele trabalhou numa empresa assim lá atrás e aí foi a primeira coisa que eu falei eu falei irmão, não é possível que tipo assim a gente viaja para fora vê um asfalto de ótima qualidade que às vezes eu falo com gente que mora lá eu falo puta, isso daqui faz sei lá, faz oito meses que eu não vejo um buraco faz um ano e aqui em São Paulo a gente vê tipo um rápido um mês passa ali você já vê um buraco aí eu falei para ele cara, não é possível que vocês aprendam a fazer de lá e traga para cá porque não é possível claramente não é o mesmo asfalto e ele falou assim não, tem um asfalto a gente tem um asfalto super top super top um assalto de primeira imagina, sabe quando o Canemui da primeira e de segunda ele fala assim mano, de primeira de primeira eu falo tá, e cadê esse asfalto? ele fala não, esse a gente a gente exporta eu falei oi? ele falou esse é exportado eu acho que esse é o problema cara, não mas eu também não acho que é o problema mas aí eu falei assim aí eu falei assim pô, mas por que não usa aqui? aí provavelmente eu falei para ele assim ele falou por que você não acha? eu falei provavelmente o de melhor qualidade acho que é mais caro do que do que o que é usado hoje acho que o de melhor qualidade que nem eu estou falando vai demorar mais para dar problema então acho que numa cadeia aqui de um monte de coisa safadeza que a gente sabe que isso aqui ninguém não é um país de santo acho que muita gente não quer que isso aconteça entendeu? então tem uma cadeia então eu estou te falando isso por quê? porque se em 2025 você estiver ali com a caneta sentado na prefeitura abaixo de você está toda essa galera está toda essa galera e você já tem consciência que existe um asfalto bom entendeu? mas tem um monte de galera ali que vai te boicotar para não chegar nisso entendeu? se você até lá estiver ainda com esse pensamento e falar meu, vamos melhorar isso daqui vamos fazer um asfalto bom vai ter umas coisas aqui de subprefeitura de gente que tinha de empresa que tinha esquema com a prefeitura que vai querer te cortar entendeu? esse pensamento então nessa pergunta do asfalto como você vai lidar se você for prefeito? vamos lá primeiro eu acho que a questão da contratação do sistema de pavimentação da cidade ele é feito hoje em dia para beneficiar o contratado e obviamente a gente sabe que você hoje em dia não muitos anos e você tem um sistema que quanto mais ele precisa asfaltar mais ele ganha é isso aí então se ele tiver é que nem pintura se você tiver que pintar o apartamento 20 vezes o pintor ganha dinheiro se for uma vez por ano só ele só vai vender uma vez é a mesma coisa então o que você tem que fazer? você tem que fazer uma contratação que é o contrário olha você tem obrigação de manter esse lote de ruas em ordem para isso você vai ganhar X para cada buraco que aparecer ou cada problema que tiver eu vou deduzir do seu contrato do seu então assim para cada asfalto que ele tiver que refazer ele perde dinheiro é o contrário hoje cada vez que ele tiver que refazer ele ganha você tem que fazer o contrário para cada vez que você tiver que refazer você perde um pouco você tem um preço cheio se não tiver que refazer nenhuma vez e você vai perdendo cada vez que você tiver que refazer além de ter que refazer você perde valor no contrato significa que você fez mal feito está tendo que refazer isso é um contratempo para a cidade é um inconveniente para a cidade então você perde além de pagar para refazer que você tem que refazer você ainda vai perder valor no teu contrato você muda a lógica da contratação mas tem coisas importantes para você fazer na cidade em relação a isso você tem uma zona hoje em dia na cidade de São Paulo hoje em dia não estou falando hoje em dia mas agora aqui vai muito tempo é que infelizmente hoje em dia não se combate isso se é de certa forma leniente com isso que é você tem uma cidade que os postes não foram enterrados a iluminação a iluminação a afiação perdão o sistema de cabeamento você sabe que também você não vai conseguir fazer a cidade inteira isso tinha que ser sido feito quando fez a privatização da Eletropaulo já passou era a obrigação da Eletropaulo fazer e a prefeitura tinha suas contrapartidas ali foi feito meio que um acordo de cavalheiros você não faz eu também não faço a contrapartida e fica por isso mesmo palhaçada é essa a gente vive numa cidade cheia de fio coisa horrorosa o que você tem? encanamento da Congas passando nas ruas cada vez que tem problema tem que quebrar a rua inteira encanamento da Sabesp cada vez que tem que mudar o encanamento ou do esgoto ou da água servida tem que quebrar tudo aí tem cabeamento das empresas de telefonia cabeamento das empresas de internet cabeamento de não sei mais o que o que você faz numa situação dessa? contrata uma empresa faz uma licitação bem feita e contrata uma empresa para fazer uma infraestrutura de passagem na cidade enterra tudo tudo mas você não vai conseguir enterra você faz você faz a empresa fazer você diz olha você faz é que nem a concessão você faz você faz você monta essa estrutura e você aluga você explora aluga para Congas aluga para a empresa elétrica para a Enel aluga para a Net para Claro para Vivo para todo mundo que usa essa infraestrutura ou seja o privado investe e o privado gerencia mas é bilhões a última conta que fizeram não tem problema a prefeitura põe uma parte o privado põe outra é um plano de negócio é business acho que aí pode ser é business faz a concessão de todo o enterramento da infraestrutura na cidade de São Paulo você pega cidades da Europa que tem 200 anos já de estrutura subterrânea não tem fio não tem nada lá se uma cidade cheia de ruína coisa que não pode mexer está tudo arrumado porque aqui você não arruma isso a ideia é ótima e você vai fazendo pelo centro expandido quando você vê fez tudo periferia está tudo arrumado o centro expandido você é de Doiangabaú prefeitura para em diante é você pega o centro expandido a gente sabe né zona norte, sul, leste norte, oeste e vai fazendo em direção aos quatro eixos você pode até fazer uma coisa inteligente que é separar a cidade de São Paulo em quatro lotes norte, sul, leste norte, oeste e norte pronto os três os quatro e faz cada empresa faz no seu lote faz na sua área em que ele tem a concessão aí ele vai fazer infraestrutura para esgoto para água para água servida vai fazer estrutura para o gás vai fazer infraestrutura para os fios elétricos vai fazer infraestrutura para o cabeamento de internet fibra ótica não sei mais o que TV a cabo faz tudo lá e cobra cobra das empresas agora o que não pode continuar é a prefeitura deixa essa zona que está aí todo mundo o tempo todo convivendo com aquele cara aí passa aquele asfalto porcaria em uma primeira chuva que sai tudo você está pagando para ter um asfalto de primeira qualidade mas está tendo um serviço de quinta categoria essas empresas todas aí desses serviços todos e tal deita e rola na cidade de São Paulo faz o que querem e se você estiver lá na prefeitura pode colocar uma coisa que eu não lembro quem passou aqui para mim e falou mas alguém da prefeitura passou aqui e me falou e é o seguinte e você já sabe também porque você morou aqui essas empresas elas não se falam elas não se falam porque a gente já viu muito assim o cara passa um asfalto amanhã vem a Sabesp e fura aqui porque ela tem uma coisa aqui que é para falar mano mas foi faz dois dias e aí eu não lembro quem cara juro porque eu queria lembrar o nome mas alguém da prefeitura passou aqui comigo e eu falei assim por favor vocês não conseguem fazer um churrasco todo mundo a Sabesp a Eletropaulo vocês para vocês conversarem porque na minha frente eu vejo assim eu já vi coisas assim a prefeitura vocês vêm asfaltar tipo na terça-feira na outra semana já vem a Eletropaulo e fura ali já fazer um buraco novinho ah o Rubinho Nunes é verdade falei para o Rubinho vocês não conseguem lá na prefeitura todo mundo se falar então uma das coisas também que eu acho que as suas ideias estão ótimas mas tem que colocar esse pessoal para se falar Ricardo porque eles não se falam você passa o asfalto ali amanhã vem a Sabesp e quebra sabe o que é isso? falta de pulso é o cara que fala não a regra é essa e vocês vão cumprir por isso que o Tolerância Zero funcionou em Nova York a regra não está em discussão ah eu não concordo você não tem que concordar você vai fazer e acabou aí você também falou de uma coisa que você vai mexer também num vespeiro estou colocando as coisas que você falou você falou do transporte que a prefeitura dá ainda um pedaço do dinheiro para baixar a passagem porque senão a passagem seria maior de empresas que estão ali há anos e anos e anos com a prefeitura que é uma máfia também dos transportes que todo mundo sabe é uma outra coisa que para você mexer ali que nem você falou é muito foda e você vai encarar mesmo essa? tem que encarar como é que você pode ter uma malha viária na cidade e uma malha de transporte que não se comunicam as linhas são irracionais os ônibus são ruins primeiro que uma cidade como São Paulo que tem que tomar cuidado com a qualidade do ar como é que não tem ônibus elétrico até hoje ficam aqueles ônibus no meio do trânsito dando aquele estufo de fumaça na sua cara um barulho desgraçado São Paulo tem que ter um ônibus elétrico com ar-condicionado nem tem no resto do mundo por que a gente não segue o padrão do resto do mundo que já tem coisas muito mais confortáveis modernas silenciosas que não poluem as rotas de transporte você vê a determinados horários um monte de ônibus vazio passando e no outro horário um monte de ônibus entupido de gente o que é isso? é uma gestão da frota você tem um monte de veículos circulando vazio e depois a falta de veículo fazendo que todo mundo se entupa dentro dos ônibus para poder ser transportado é uma gestão da frota isso e por que é isso? porque obviamente o sistema de remuneração das empresas de transporte leva em consideração os quilômetros rodados então vazio ou cheio ele está ganhando ele está ganhando se você está lá dentro entupido ou não tanto faz o que interessa é o subsídio que ele ganha da prefeitura que é o que paga a conta dele subsídio é dado sem a observância dessas características então falta de novo gestão falta alguém que chama para parar ah é assim que faz não era assim agora vai ser diferente e como é que vai ser o diferente primeira coisa você fazer uma licitação que seja do interesse da sociedade e não do interesse daquele que está concorrendo na licitação isso é uma coisa que acontece em várias cidades do Brasil quem vai prestar o serviço entrega o certame o edital para a prefeitura e fala pode licitar porque está em conluio e aí a pessoa sabe como é que tem que licitar para ela ganhar e continuar tendo o esquema dela preservado e tudo meio dividido eu não entro na sua área você não entra na minha precisa ter concorrência você tem que fazer um edital de licitação abrangente a ponto de vários quererem entrar e conseguirem entrar nesse mercado para ter concorrência quando a pessoa tem concorrentes ela tem que ofertar o melhor serviço pelo menor preço e tem que ter qualidade na prestação de serviço porque senão ela sofre reclamação e eventualmente cancela o contrato está falando de uma licitação de bilhões mas é assim que faz mas você sabe que para esses peixes saírem ali para deixar os outros entrar você sabe que não é fácil assim o primeiro passo é você querer primeiro passo de novo estou fazendo referência ao tolerância zero porque o primeiro passo para você arrumar a cidade é arrumar dentro da administração eu concordo com tudo que você fala eu acho que eu moraria em uma cidade muito melhor agora eu acho que você vai ter que ter a pergunta é você vai comprar essa briga? é exatamente vou comprar a briga óbvio que vou comprar a briga e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho